com frequência, parabéns por essa atitude, quem doa sangue, doa vida, eu tenho certeza que você já salvou muitas vidas também, e é importante falar para as pessoas, né, que estão nos assistindo, se você ainda nunca doou sangue, mas tem vontade, marque o horário no hospital ali, para você fazer ali a doação, com certeza vai ser muito bom, para você e com certeza para a pessoa que vai receber o seu sangue. Vamos ver a reportagem? Você, Adriana Cardoso. Nos anos anteriores, o Dia Nacional do Doador de Sangue era comemorado com várias ações para atrair doadores que depois se tornariam contínuos. Na última campanha, o Hemocentro de Maringá conseguiu arrecadar 160 bolsas de sangue. Dessa vez, a expectativa é bem menor, deve chegar no máximo a metade daquele número, Com as limitações trazidas pela pandemia, o estoque do banco de sangue baixou em média 20%. Então, isso é impactante, é bastante significativo, e pensando como uma rede pública de atendimento, né, da rede MEPAR, como o Paraná como um todo, isso é muito grave, né, por uma possibilidade de falta de bolsa de sangue em outras unidades, não só em Maringá, mas em outras unidades que são atendidas pela rede MEPAR. Durante a pandemia, o Hemocentro se adaptou às normas da vigilância sanitária. Para ser atendido aqui, é preciso um agendamento prévio por telefone para evitar aglomeração. As medidas foram tomadas para, além de prevenir a contaminação por coronavírus, ter segurança para que as pessoas continuem vindo aqui doar sangue, mesmo nesse período de quarentena. Internamente, fizemos várias medidas, né, de distanciamento de cadeiras, de distanciamento de pessoal, distanciamento da poltrona de doação, higienização constante de assentos e de mobiliário, de todos os utensílios em que todos podem tocar. O pessoal da recepção é treinado e disponibilizamos mais pessoas para ficar organizando fila, organizando fila externa, né, porque hoje é um dia ainda de movimento, né, fora do comum, em relação ao ano. Então, temos uma fila externa, com tendas montadas, para que todo mundo fique seguro, num atendimento seguro, tanto para o doador, quanto para o trabalhador também. Para ser doador de sangue, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar mais de 50 quilos. Com esse gesto generoso, é possível salvar até quatro vidas. A bolsa que é doada, ela é processada e separada os hemocomponentes diferentes. Então, eu produzo um concentrado de massa, um concentrado de plaqueta, um plasma fresco e um crio precipitado. Então, são quatro produtos diferentes, oriundos de uma mesma doação. Como são quatro bolsas, podem ir para quatro pessoas diferentes, com doenças diferentes. Então, essa é uma frase que chama bastante atenção. Uma doação, podem salvar até quatro vidas. Interessante aí a explicação, né?